Já não é de hoje que os presidutrenses vêm reclamando do preço da carne bovina. A proteína essencial para a vida humana tem se tornado a maior dor de cabeça dos consumidores. Eu estou achando caro. Caro demais. No mercado há mais de 40 anos, esse empresário diz que a alta está resultando na diminuição das vendas e vê a cada dia seus clientes buscando outras alternativas. Quem tinha o dinheiro para comprar 5 quilos, está comprando 2. Quem comprava 10 está comprando 5, quem comprava 2 está comprando 1. Quem comprava 1 está comprando meio quilo. Então o matador diminui a matança, porque o consumidor diminui a compra e a matança diminui também pela metade. Eu digo isso aqui, há mais de 40 anos, nasci nesse ramo e hoje sou dono de matador, de figurino. O povo está notando que o povo está sentindo o preço alto muito alto devido ao salário, mas é assim mesmo. Uma das alternativas para quem quer fugir do preço alto da carne bovina está aqui, no peixe. Por aqui você vai encontrar o preço dele por cerca de 10 reais, até chegando a 15. Caso você queira outro tipo de carne, a gente pode optar também pelo frango. Aqui você encontra ele por apenas 13 reais o quilo. Outra alternativa é a carne suína, com média de preços que varia entre 13 e 15 reais o quilo. Ela vem se tornando o meio mais barato para quem quer fugir da alta. Quem quer fugir, comprar ovo, peixe, que acaba como desmarro o bolso, né? Entre peixes, frango e ovos, a única alternativa é sorrir e esperar dias melhores. Faz uns três anos que eu comprei carne de gado, porque subiu demais. Eu estou comprando ovo e feijão, as coisas, os preços menores.